Vezinho dos Ciclavos Quase enlouqueço Quando acorde não te vejo aqui Coração Parece que vai explodir Onde está? Onde vem? Tudo bem Eu te quero Te venero Te espero Como tirar da cabeça Sendo que você não sai do coração Estou aqui sozinho Quero seu carinho Minha companhia é solidão Cadê você? Porque não vem ver Amo você Será que ainda me ama Será que ainda me chama Bota pra nossa cama Se o nosso amor Está escrito nas estrelas Se Deus quer assim Não há ninguém capaz de impedir Eu estou sozinho Quero seu amor Fica comigo Amo você Fica comigo Por favor Eu não consigo te esquecer Estou sozinho Quero seu amor Volta pra mim Amo você Fica comigo Por favor Eu não consigo te esquecer Quase enlouqueço Quando acordo E não tive jovem Corazão Parece que vai Explode Onde está Onde vem Tudo bem Eu te quero Te venero Te espero Como eu tirar Da cabeça Sendo que você Não sai Do coração Estou aqui Sozinho Tenho teu carinho Minha companhia Minha companhia É solenão Se Deus quer Se Deus quer assim Não há ninguém capaz de impedir Estou sozinho Estou sozinho Quero seu amor Volta pra mim Amo você Fica comigo Por favor Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Estou sozinho Simbora Simbora Josafá Tirando onda Simbora Giovânia Bora balançar No teclado A galera balançando Vai até o sonho O curo tá comendo Paredão tá balançando E as novinhas se acabam Aqui no meio do salão O curo tá comendo Tá balançando Eu não consigo teclado E as novinhas se acabam Ficando o ponto Simbora 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 Algo que importa pra mim Algo que importa pra mim Algo que importa me quebra As novinhas tão chegando, o paredão está tremendo, o poeirão vai levantar Olha o que bota pra moer, olha o que bota pra quebrar Botazinho dos teclados, a galera balançando, vai até o soia Ouro tá comendo, o paredão tá balançando E as novinhas se acabando, aqui no meio do salão Ouro tá comendo, o paredão tá balançando Puxa o fone, o tecladista, meu trem tá ficando, é bom, se importa, se importa Um alô especial pra galera da Super Gasbras, vambora! Puxa o fone, o paredão tá balançando Puxa os olhos rasos d'água Puxa o fone, o paredão tá balançando De ir com ela viajando Com os olhos rasos d'água Puxa o fone, o paredão tá balançando 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 Com os olhos rasos d'água Puxa o fone, o paredão tá balançando Puxa o fone, o paredão tá balançando Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Aperta o play de play E bota essa galera pra dançar Cibarão Franco da Alta FM Cibarão Leidiane Puxa o fone, o paredão tá balançando Desenvolvendo os teclados Eu sou do Nanate, tô Tô tirando onda, tô ligado Doze, 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 doze Meu celular não para, a mensagem dá cheio Até de madrugada, elas tão me ligando Tô por um veneno Tô chegando, moendo O cara que teve tão bom pra mim Entrei na academia O cunho tá sarando Elas tão me querendo Tô ficando acometrado Truvendo o meu deserto Tô tranquilo, tô saindo Me demora já era, tô mexendo Então, bora, bora Eu nunca fico, só tô chegando, tô moendo Ah, ah, bora, bora Se tá bom, fica melhor Peste o bom é da mamãe Ah, ah, bora, bora Eu nunca vi o seu estado Chegando, tô moendo Ah, ah, bora, bora Se tá bom, fica melhor Peste o bom é da mamãe Tá bonito, tá bonito Tô solto na noite, tô Tô tirando onda, tô ligado Dozentos e fit Meu celular não para A mensagem tá cheirando Até de madrugada Elas tão me ligando Tô por um veneno Tô chegando, moendo O cara que teve tão bom pra mim Entrei na academia O cunho tá sarando Elas tão me querendo Tô ficando acometrado Truvendo o meu deserto Tô tranquilo, tô saindo Me demora já era, tô mexendo Então, bora, bora Eu nunca vi o seu estado Chegando, tô moendo Ah, ah, bora, bora Se tá bom, fica melhor Peste o bom é da mamãe Tá, tá, bora, bora Eu nunca vi o seu estado Chegando, tô moendo Ah, ah, bora, bora Se tá bom, fica melhor Peste o bom é da mamãe Cibora do Cibora do Cibora Zéiis Vamos balançar Bezinho dos teclados Eu sempre te amei Eu sempre te amei Meu amor Eu vou te buscar Dez anos passaram Mas eu vou te encontrar Não existe amor Não existe amor Maior Do que o meu porte Preciso gritar Pro mundo Já vi na internet Tem capa de jornais Me entregam a vida Eu vou atrás Eu quero aquele amor Que aquece no peito E vai E fique junto a mim Por isso você É tudo Te quero pra sempre É sucesso total Eu sempre te amei Meu amor Eu vou te buscar Dez anos passaram Mas vou Vou te encontrar Não existe amor Maior Do que o meu porte Preciso gritar Pro mundo Já vi na internet Tem capa de jornais Me entregam a vida Eu vou atrás Oh, 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 oh Eu quero aquele amor Que aquece no peito E vai Fique junto a mim Por isso você É tudo Te quero pra sempre Se bora Gota e essa galera É pra dançar Desenho dos teclados Se liga no som Se liga na pegada Se liga na pegada Se liga na pegada Se liga no som Se liga na pegada Se liga na pegada Se liga na pegada Eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar pra você A nova dança Que cheirou para ficar De contas De contas E nos teclados A galera vai dançando Sem parar Quebra seu corpo E a galera vai se apaixonar 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 Se liga no som Se liga na pegada 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 Eu vou mostrar pra você A nova dança Que cheirou para ficar De contas E nos teclados A galera vai dançando Sem parar Eu quebro seu corpo Balanço seu corpo E a galera vai se apaixonar E a galera vai se apaixonar Eu quebro seu corpo Balanço seu corpo E a galera vai se apaixonar E a galera vai se apaixonar Aferta o pleiteiro e bota essa galera pra dançar Simbora, Tone, põe os teclados, bora balançar com chuva Aferta o pleiteiro e bota essa galera pra dançar Simbora, Tone, põe os teclados Desenho dos teclados Eu me entreguei pra você Me copia o meu coração Seus oligabos Do meu amor por você Vou embora pra bem longe Nem sequer se despediu Nem deixou seu telefone Acho que deletou meu nome Segue seu caminho Eu sigo o meu Se um dia lembrar Lembrar-te Aquele amor já morreu Segue seu caminho Segue seu caminho Eu sigo o meu Se um dia lembrar-te Aquele amor já morreu É paixão demais Eu me entreguei pra você E copia o meu coração Seus oligabos Seus oligabos Do meu amor por você Vou embora pra bem longe Nem sequer Nem sequer se despediu Nem sequer se despediu Nem deixou seu telefone Acho que deletou Acho que deletou meu nome Segue seu caminho Se um dia lembrar-te Se um dia lembrar-te Aquele amor já morreu Segue seu caminho Se um dia lembrar-te Se um dia lembrar-te Aquele amor já morreu Sem prazo Maravil Se um dia lembrar-te Se um dia lembrar-te Se um dia lembrar-te Eleveu E-e-e-a Onde lembrar-te Se um dia lembrar-te Eleveu E-e-e-e Que é um dia lembrar-te Eu convido pra cantar comigo, Josafá Roteando onda Desenho dos teclados Deixa comigo, meu brother Tamo junto, hein Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente entender É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações É com você, meu brother Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Sai dessa coração Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Procura entender Ela não te quer mais saber Ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Mil motivos tinha Pra não te deixar Prometemos 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 Para sempre Se ama Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Procura entender Ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Resenho dos ciclados Simbora fama e machuva Bora balançar Bora balançar Faço só um beijo Pra eu logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei nós dois do altar Eu estou aqui De pedido pra casa Ao meu lado Ao meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Mas você apareceu E fez tudo mudar Amor infinito Tá sempre irei rei Te ama Amor infinito Você quero casar Amor infinito Você quer casar Amor infinito Pra você Pra eu logo ficar Amor infinito Pra eu logo ficar Amor infinito Eu quero casar Te amo Amor infinito Amor infinito Então você Eu quero casar Amor infinito Se bora balançar Desenho dos teclados Amor infinito Amor infinito Alô Luana, tem de som aí O som é de primeira, tem uma noite inteira pra gente curtir Alô Luana, chega que eu tô só Estou me preparando, te convidando, pra dançar com a amiga se informar Os dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão é minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Os dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão é minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Oh 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 O sol é de primeira, eu tenho a noite inteira pra gente curtir Na panoana, chega que eu tô só Estou me preparando, te convidando pra dançar com a almeia sem forro Os dois de rosto ao lado, dois apaixonados Sua mão em minha mão, dançando esta canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado, dois apaixonados Sua mão em minha mão, dançando esta canção Como é bom estar do seu lado Se bora ropa o pede dos teclados, bora balançar Ao chamar Desenho dos teclados Cheguei no salão pra dançar com a almeia Cheguei no salão pra dançar com a almeia Cheguei no salão pra dançar com a almeia Sua mão em minha mão, dançando esta canção Sua mão em minha mão, dança Sua mão em minha mão, dançando esta canção Ao chão Cheguei no salão, tá dançando o forró E o salão tava lutando de mulher Cheguei no salão, tá dançando o forró E a galera só arranjando o nó Cheguei no salão, tá dançando o forró E o salão tava lutando de mulher Cheguei no salão, tá dançando o forró E a galera só arranjando o nó E as novinhas, o jeito que eu gosto O jeito que eu gosto, o jeito que eu gosto De mim de saia, o jeito que eu gosto O jeito que eu gosto, o jeito que eu gosto E as novinhas, o jeito que eu gosto O jeito que eu gosto, o jeito que eu gosto De mim de saia, o jeito que eu gosto O jeito que eu gosto, o jeito que eu gosto Todo chinelinho, todo chinelinho, todo chinelinho que a galera quer dançar Todo chinelinho, todo chinelinho, todo chinelinho de pra lá e de pra cá Todo chinelinho, olha que só do chinelinho, todo chinelinho que a galera quer dançar Todo chinelinho, todo chinelinho, todo chinelinho de pra lá e de pra cá É sucesso total Bora balançar Essa é especialmente pra toda minha família aí Oh, paixão Desenho dos teclados Se eu disser que tem um novo morro Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo morro Me faz tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Quer orar pra Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Quer orar pra Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Um amor especial pra minha irmã Letícia São Paulo Se eu disser que tem um novo morro Não é segredo pra ela Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo morro Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orar pra Deus Que é orar pra Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orar pra Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Simbora que ela é a Simbora Cláudia Bora dançar Desenho dos teclados Me ando pela entrada fora Sem saber como é começar Tive uma salade no peito Tive uma salade nas duas Nas antes de voar Mas disse que o destino é certo Quando o amor prevalecerá Eu sinto no meu coração Que tudo vai mudar Eu vou te procurar Onde você estiver Vou te encontrar E para sempre Irei te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Me ando pela estrada fora Sem saber como é começar Sem saber como é começar Tive uma salade no peito Lembre a noite nas duas Nas antes de voar Mas disse que o destino é certo Quando o amor prevalecerá Eu sinto no meu coração Que tudo vai mudar Eu vou te procurar Onde você estiver Onde você estiver Vou te encontrar Vou te encontrar E para sempre Irei te amar Eu vou te encontrar 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 E bora dançar com? Esse é apaixonado demais E bora lá só aí Desenho dos teclados Tô falando por aí, que eu só penso em você Faço as noites acordado, nem saber o que fazer Tô falando por aí, que eu vivo a chorar E eu bebo, encho a cara, nem uma mesa de bar O que falaram pra você, eu só tenho que confirmar Se eu bebo, se eu choro, tem motivos pra chorar Já não sei mais o que faço nessa vida sem você Se você já não me quer, o que me resta é só beber É por causa de você que estou sofrendo É por causa de você que estou assim É por causa de você que estou maindo Eu não consigo nem dormir É por causa de você que estou sofrendo Eu só penso em você Meu amor, é por causa de você Oh, baixa O que falaram pra você, eu só tenho que confirmar Se eu bebo, se eu choro, tem motivos pra chorar Já não sei mais o que faço nessa vida sem você Se você já não me quer, o que me resta é só beber É por causa de você que estou sofrendo É por causa de você que estou assim É por causa de você que estou maindo Eu não consigo nem dormir É por causa de você que estou sofrendo Eu só penso em você Meu amor, é por causa de você Simbora carioca, sonorizações e efeitos Simbora marzinho, macho lá Foi a primeira vez que eu me apaixonei Amei, por você Eu vou ser meu amor Hoje o que eu mais quero é ficar contigo Te amando Te amando Você foi e me deixou Na solidão Ou não Como dói meu coração Só intensa E você foi e me deixou Vem cuidar de mim Meu amor Não me deixe triste assim Por favor Vem cuidar de mim Meu amor Não me deixe triste assim Por favor Quero te dar o meu amor Quero sentir o seu calor É paixão demais Foi a primeira vez que eu me apaixonei Eu adorei Por você Por você Meu amor Hoje o que eu mais quero é ficar contigo Te amando Te amando Você foi e me deixou Na solidão Ou não Ou não Como dói meu coração Só intensa E você foi e me deixou E você foi e me deixou Vem cuidar de mim Meu amor Não me deixe triste assim Por favor Por favor Vem cuidar de mim Meu amor Não me deixe triste assim Não me deixe triste assim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Ficar sem você Eu não consigo Já faz muito tempo Eu quero te falar Meu coração tá sofrendo Tô querendo te amar Eu saio na rua Pra ver se vejo você Meu coração tá sofrendo Não consigo te esquecer Vem amor Vem ficar comigo Ficar sem você Ah, eu não consigo A solidão Está me machucando demais Onde está você Preciso lhe dizer Que te amo demais Já faz muito tempo Eu quero te falar Meu coração tá sofrendo Tô querendo te amar Eu saio na rua Eu saio na rua Pra ver se vejo você Meu coração tá sofrendo Meu coração tá sofrendo Não consigo te esquecer Vem amor Vem amor Vem ficar comigo Vem ficar comigo Ficar sem você Ah, eu não consigo A solidão Está me machucando demais Está me machucando demais Aonde está você Preciso lhe dizer Que te amo demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau